Olá YouTube, bem-vindos ao Tecla 3, o meu nome é Pedro Teixeira e hoje estou aqui para continuar o vídeo de ontem. Como disse ontem, no final do vídeo eu defendo que se deve conhecer o aluno para depois poder o cativar e atingir os objetivos propostos. Isto, porquê? Porque comigo aconteceu isso. Eu até repeti o nono ano no ensino profissional, não sabia ler, nem escrever, nem tinha muito interesse. Comecei a ter interesse após entrar para o ensino profissional porque passei a ter interesse por os computadores que sempre foi a minha grande paixão. E eu, apesar de conseguir formatar o PC e fazer configurações de rede e tudo mais na altura, porque eu decorava as posições das opções e, através disso, conseguia fazer as coisas, não bastava. E comecei a ter vontade de aprender a ler corretamente. Logo, eu acho que uma boa estratégia é esta, conhecer o aluno, poderem arranjar gostos dos alunos para depois os aplicar e poderem ensinar o aluno. Quando eu falei nisto numa apresentação ou num workshop, foi-me perguntado se eu, numa idade mais terra, ou seja, antes dos 15 anos, tinha esta noção, não, não tinha, nem pensava nisto, mas, pois comecei a pensar e acho que é uma boa estratégia. Eu não sei se é possível ou não, mas acho que devia partilhar isto com vocês para dar uma sugestão, obrigado, esta foi a continuação do vídeo de ontem, subscreve, e se gostas deste tema, diz aí nos comentários e deixa o teu like. Vemo-nos no próximo vídeo.